Bendito é o nome do Senhor. Amém. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Haverá culto sábado às 16 horas na Lagoa. E haverá aula de música sexta-feira às 16 horas aqui. Amém? É isso mesmo? Às 16 horas. Eclesiastes 5. E nós temos uma pergunta. Se devemos confessar nossos pecados antes de nos batizarmos. Ora, eu acredito que o batismo, ele é, na verdade, um ato de fé em que a pessoa professa estar arrependida. Se ela está arrependida, ela deve confessar, sim, seus pecados ao Senhor Jesus. A Bíblia em nenhum lugar diz, vá e procure a quem você deve, confesse seu pecado e venha e se batize. A Bíblia diz, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo. É assim que está escrito, é assim que eu posso dizer. Agora, depois que você acertar sua conta com Deus, aí vamos ver como é que vai ser o resto da história. Deus vai nos guiar naquilo que precisamos acertar. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém! E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Amém! Vamos fechar nossos olhos. Deus amado, nós nos curvamos diante do Senhor para pedir a tua bênção nesta noite e queremos suplicar o teu favor que não passes hoje sem que se dirija a nós, ainda que seja em uma só palavra. Amém! Porque sabemos que se o Senhor falar uma palavra a nosso favor, nós sairemos daqui curados, revigorados, libertos, consolados, e com uma bússola na nossa vida, uma direção, um objetivo, um motivo para seguirmos em frente. Amém! Assim nós só te pedimos, no nome de Jesus, venha e nos abençoe. Amém! Amém! Assentai-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lendo hoje o livro de Eclesiastes e de vez em quando a gente é sobressaltado a achar que alguma coisa muito estranha, muito extravagante, muito esquisita está acontecendo e parece que a gente fica como que assustado de ver a condição, o desenrolar das coisas na sociedade, no mundo. Então, quando a gente parece que para um pouquinho e volta os olhos para a Bíblia, para Deus, é como se dissesse assim, por que você está inquieto? Por que você está assustado? E no livro de Eclesiastes nós temos uma escritura e Salomão pergunta o que é que existe de novo debaixo do céu? Porventura, o que está acontecendo já não aconteceu em outras gerações? Então, a gente para para refletir e dizer assim, é verdade, isto já aconteceu e a gente pode ver claramente como foi que Deus agiu naquelas situações e como é que Deus agirá também em nossa situação. uma coisa eu estou mais do que consciente, a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, lê, prega, prega, fala, mas aí quando você vai ler aquele assunto de novo é como se você estivesse descobrindo um poço novo. Vai vendo água nova, vai vendo uma mina, vai vendo uma riqueza aparecer. Quero só lembrar que antes que existisse mundo, antes que existisse demônio, antes que existisse qualquer coisa, o grande Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus já conhecia que este culto estaria aqui acontecendo, que você estaria aqui, que você estaria usando a roupa que você está usando, que você estaria passando pelo momento da história da sua vida que só você conhece. Então, não é surpresa para Deus ver o que nós estamos vivendo aqui. Se não é surpresa para Deus ver o que está acontecendo, não é surpresa para Deus ver o comportamento da sociedade, ver o que está acontecendo no mundo hoje. Esta é a razão porque o eterno nos deu a oportunidade de entrarmos na sua mente. e a sua mente foi expressada, seus pensamentos foram manifestados e está aqui a Bíblia que é a palavra de Deus. Palavras são pensamentos que foram expressados. Então, nós temos a Bíblia e quando você pega a Bíblia você entra na mente do eterno e quando você entra na mente do eterno você diz por que você está apavorado? Está aqui escrito que seria assim, já estava predestinado. Então, quando nós olhamos estes fatos isto vem como um bálsamo, como um descanso, como uma segurança para nós. E nós podemos fazer um divisor de águas, ver claramente para onde o mundo está caminhando e que direção nós estamos tomando também com relação a Deus. Para onde estamos indo e para onde a sociedade está caminhando? Você não pode pensar que a sociedade está bem se ela estivesse bem então ela estaria caminhando junto conosco para a eternidade para ter vida eterna. Mas você vê que nós estamos em caminhos opostos tomando direções opostas a sociedade a cada dia se perverte e teria que ser assim teria que ser assim porque está escrito que seria assim. As pessoas perdem o respeito perdem o temor e não sabem nem mesmo porque correm tanto atrás de dinheiro atrás de fama atrás do poder e nem eles mesmo sabem porque na verdade quando eles chegam a um estado de canseiro e enfado cai na condição de que correram atrás do vento. Eu quero perguntar a você não foi assim que a Bíblia disse que eu e você deveríamos agir? Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem mina onde o ladrão mina mas juntai tesouros nos céus onde a traça não pode atacar e o ladrão não pode roubar o mundo é um desespero completo desespero por dinheiro por dinheiro faz-se qualquer coisa por dinheiro uma mulher se desnuda diante de um homem por dinheiro ela vai vender a sua virgindade por dinheiro ela negocia o seu corpo por dinheiro se mata por dinheiro se envenena irmãos irmãos nós não podemos negar não todos nós viemos do mesmo útero não somos filhos do mesmo pai mas pra você ver que fabricam alimentos e coisas que estão pra matar os seus irmãos por causa de que? por causa do dinheiro pelo dinheiro se comercializou até o próprio Deus Jesus foi vendido por 30 dinheiros veja só que até o próprio Deus o homem vende Deus ele vende Deus se ele vendeu Deus imagine você ele vende Pedro disse que a alma das pessoas tinha se tornado negócios então imagine que tudo isto que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo está profetizado que seria assim está escrito que seria desta maneira inclusive o fato que eu acho bastante interessante e curioso o fato de nós que nós precisamos colocar o nosso pé no chão assim centrado consciente por que você trabalha aqui no mundo por que você trabalha aí você corre atrás de um trabalho e a própria bíblia diz muitos adquirem fortunas e eu hoje à tarde mesmo ouvi num telefonema de um senhor que eu conheci muito que faleceu e deixou algumas fazendas fazendas alguma coisa lá em Goiás e está um rasga rasga uma briga briga por por aquilo e eu fico parado pensando assim não é quem vai usar aquilo que é produto do meu suor do meu esforço do meu trabalho dos meus anos de labuta quem é que vai usar de que maneira vai ser usado aquilo como será gasto aquilo que você correu atrás para fazer você diz é meu filho mas como é que seu filho vai usar aquilo que você deixou para ele e a bíblia diz então vi que tudo isto não passava de vaidade não é e a gente para e pensa assim olha precisa-se ter consciência de todos estes fatos de tudo isto que nós temos na nossa frente porque o sábio Salomão depois de avaliar avaliar todo o seu esforço seu trabalho a riqueza a glória que construiu os palácios e tudo isto ele parou e disse eu vi que tudo era vaidade aflição de espírito e correr atrás do vento que isto não levava bem nenhum e que a coisa melhor que se tinha na vida o que infelizmente muitos não tiveram é ter uma boa companheira é ter uma esposa um marido que você possa compartilhar com ele o seu esforço não é nem os filhos porque filho é assim eu e você podemos parar e olhar agora olha bem para o seu quadro você saiu de casa e deixou seu pai e sua mãe ele disse fica aí que eu vou cuidar da minha vida e pai e mãe a gente olha quando na verdade é assim essa é a grande realidade sai viaja vai para outro estado para outro lugar e pai e mãe é assim sabe olha quando sobra tempo e dá um jeito tem filhos que passam 20 30 anos sem nem se lembrar dos pais às vezes um telefonemazinho perdido de vez em quando alguma coisa dessa maneira não é mas é aquela que aguentou seus arrotos e aquela que lavou sua roupa e aquela que cozinhou para você e aquela que esteve com você nas horas dos altos e baixos da sua vida que atenção ela merece da sua parte nós estamos aqui na casa de Deus hoje para pensar nisso porque a Bíblia diz assim guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e não te aprestes em fazer sacrifício mas em ouvir esse ouvir aqui é guardar escutar prestar atenção colocar em prática se mover na direção que Deus está te orientando vocês me entendem então Salomão disse a coisa é come bebe viva teus dias goze os dias com aquela mulher da tua mocidade daquela que te suportou daquela que gerou seus filhos sabe e não pense que isto é mais do que isso não que o que vier depois disso é só problemas um segundo casamento é problema uma segunda família é problema e tudo que você arrumar depois você sabe como é que vai ser porque você vai ter na sua traseira na sua na sua carga na sua carroceria lá sabe alguma coisa sempre te puxando para trás e te cobrando mas aquilo que você tem eu queria chamar os homens aqui hoje para entender eu não quero torcer nada porque o que a palavra diz é verdade uma senhora foi na minha casa essa semana uma corretora chegou lá e tal e conversou e disse olha eu estou vendo aqui que a mulher aqui é valorizada eu disse é lógico eu tenho que tratar bem minha mulher estou vendo aqui que é valorizada mas quando você coloca valorizada dentro do valor que a Bíblia diz quem achou uma boa mulher achou uma boa coisa mas quem tem uma richosa é uma desgraça a gente tem que ir lá e vir aqui e você entende o que é isto e você irmã que está aqui é que sabe se você é uma boa mulher ou é uma desgraça não sou eu não é a avaliação que eu vou fazer porque você entrou aqui com a Bíblia debaixo do braço e vem aqui a igreja e pode chegar aqui até cantar e falar e tal mas e depois o seu proceder dentro da sua casa com o seu marido então a gente vai lá e vem cá e pesa as coisas e analisa os fatos e começa a ver porque isto é o que a Bíblia está dizendo escuta aqui preste atenção aqui neste fato não tem nada novo não se naquela época Salomão estava dizendo isto imagine hoje quando nós temos uma sociedade que a mulher está correndo na frente do homem e buscando muito mais do que direito de igualdade você já sabe o que é que vai ser então o desastre é grande mas estas coisas são necessárias a gente parar e vir refletindo e eu gostaria de dizer a cada irmão e cada irmã olha aprenda aprenda isto a vida é assim são fatos é realidade casal começa é os dois os filhos vem depois e quem acha que filho é muita coisa espere até que eles cresçam e vão te deixar sozinho você e sua mulher olhando para a cara um do outro e é na velhice sabe que as coisas vão complicando e que um precisa do outro e precisam ser amigos e ter se respeitado para ter apoio um do outro no final da vida não pensa que isto é diferente e não pensa que uma mulher nova hein que casou com um jogador de futebol uma bonitinha desta aí ou que casou com um velho vai querer ficar na beira da cama dele tratando de reumatismo não e não pensa que mulher vai ficar ao lado de homem na hora o negócio está preto e não tem dinheiro mas ele tinha dinheiro agora quebrou eu estou aqui sabe uma dessas bonitinhas peraí que você vai ver que você vai ter um pé muito grande sabe uma decepção muito grande na sua vida um chute muito grande então pare e analise e eu quero chamar os casais e as famílias que estão aqui para aprender isto para amar um ao outro viver feliz um ao outro suportar um ao outro e fazer tudo para ajudar um ao outro e não ser uma desgraça e um atrapalho na vida de ninguém é a primeira coisa que eu quero dentro deste culto de hoje sensibilizar você escute isso que eu estou te dizendo e aos filhos eu quero dizer pai e mãe morre por você se você não souber dar valor nele a vida vai cobrar muito caro de vocês lá na frente é só esperar um pouco então isto é o que nós não podemos ver na sociedade é respeito entre marido e mulher respeito entre pais e filhos eu não sei não entendo não consigo entender a não ser que eu bote meus olhos na bíblia mas qualquer pessoa sensata para diante de um quadro monstruoso desastroso desgraçado desordenado sujo baixo lugar imundo imoral endemoniado de uma sociedade por que que esta Globo e estes jornalistas estão tão entusiasmados em fazer propaganda de casamento gay me diga qual é a virtude e a beleza que existe nisto será que isto é que resolve o problema das famílias será que esta nojeira de um homem com outro e uma mulher com mulher é que vai resolver o problema da nação para-se para discutir e brigar um assunto dessa natureza quando os assaltos estão aí a violência está aí a miséria está aí a corrupção está aí e tudo está aí e o foco é falar em homossexualismo e ensinar crianças como estão se vendo nas escolas do Rio de Janeiro de quatro anos de idade a receber aulas de educação sexual e a televisão eu assisti hoje por acaso para para ver o jornal e quando estava lá no jornal de hoje um um desses homens falando sobre sexologia sexualidade para crianças ensinando crianças nas escolas os repórteres e as jornalistas meninos de dez anos de idade e o coração corta e diz e aí você escuta um camarada dizer assim você tem que ensinar para o seu filho que é opção olha para uma criança de dez anos que é opção se o menino quer ficar com outro menino ou se a menina quer ficar com outra menina você vai passar por uma desgraça desta e você chora por dentro de ver a condição em que o mundo está vivendo aí você vai para a Bíblia e quando eu abri a Bíblia eu vi assim escrito nada é novo debaixo do céu eu pensei Sodoma e Gomorra foi desse jeito foi assim que eles viveram e é assim que nós vamos ver a história da humanidade terminar na mesma situação sabe e mais do que nunca quero dizer aos pais que deveriam cada um ocupar a sua posição ocupar a sua posição dentro de casa mães ou mães o profeta William Branagh disse se eu fosse uma mulher eu nas horas vagas eu ensinaria os meus filhos não é sexualidade não é esta perversão mas ensinaria os meus filhos o caminho do senhor isto é o que não tem acontecido será que as nossas irmãs estão gastando tempo para ensinar seus filhos o caminho do senhor hein mas não se tem tempo porque tem que correr atrás de um monte de outras coisas e a gente não sobra tempo para nada preocupação é com outras coisas mas o caminho do senhor não se ensina para os filhos não se ensina não se gasta tempo com filhos preocupação pode ser com vestido com cabelo com roupa com sei mais o que com moda com internet mas caminho do senhor é uma coisa que se faz muito pouco dentro das casas dos crentes também isto não é novo porque isto fala de uma era onde as pessoas seriam mornas e relaxadas isto já foi antes e as pessoas esfriam é assim desta maneira e você fica querendo ver alguém reagir quando as pessoas não vão reagir ninguém vai reagir a hora é esta Jesus disse que tardando o noivo tosquenejaram até as virgens prudentes até elas dormiram e quanto mais a gente fala em vinda do senhor em vinda do senhor em arrebatamento você vê quando 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 isto vai ser e as pessoas falam mas olha foi faz dez anos vinte anos que eu estou ouvindo o pastor pregar sobre isto não aconteceu e isto é assim e tardando o noivo também já está profetizado o povo dormiu não é assim ó não não é isso não é dormiu parece que não está acontecendo nada eu não sei o que é que nós estamos vendo dormiu tudo não tem azeite não tem reserva espírito santo não é interessante mas o que é que está acontecendo então eu eu paro aqui escuta guarda o teu pé quando entrares aqui na casa do senhor preste atenção no que você veio ouvir aqui não é só o fato de oferecer sacrifício eu vim trazer meu dízimo minha oferta levantar minha mão e dizer eu vim tua casa levanto minha mão não é só isso não se o que foi pregado aqui fosse colocado em prática nas nossas vidas se o que você leu na sua bíblia fosse colocado em prática na sua vida eu tenho certeza que as coisas seriam bem diferentes posso ouvir seu amém é verdade ou não é verdade então estas são realidades mas quando a gente vai entrando nisto e lendo isto olhando estas coisas a gente cai numa realidade também olha eu tenho certeza que estas coisas não são novas você preste atenção que como não são novas o próprio jesus disse assim olha etardando o noivo então ele já sabia que ia tardar ia passar da hora que você esperou porque nós vamos ver estamos vendo diante de nós eu pergunto assim meu deus eu nasci em 56 em 1982 se podia contar no dedo o número de homossexuais aí você vê 20 anos 30 anos depois você não pode contar mais o que é do lado oposto e eu não sei se 30 anos para frente como é que seria a situação vocês me entendem me entendem como seria é de assustar mas quando a gente quer assustar diz assim espera aí não se assuste não assim como foi nos dias de Sodoma você vai viver no meio disso mas você vai carregar duas coisas dentro do seu coração aqui hoje à noite duas coisas os dias de Sodoma foram os dias em que a sociedade estava corrompida e que o Abraão recebeu a visita de Elohim amém 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 e duas coisas aconteceram quando o Elohim estava diante de Abraão e eu tenho pregado aqui que Abraão não é outra coisa senão a minha figura amém a figura daqueles que foram chamados você foi chamado por Deus então se é a figura de Abraão eu teria que viver esta experiência de conhecer uma sociedade nos meus dias como os dias de Sodoma verdade ou não mas que eu teria uma oportunidade de não me misturar com Sodoma amém de não naturalizar e nem oficializar esta desgraça eu disse e volto a dizer eu quero dizer para você vamos olhar estes quadros que nós estamos assistindo com respeito com respeito porque com respeito porque a palavra de Deus é a verdade e diz que haveria de se cumprir você está me ouvindo com respeito por isto não é respeito porque um homem montado nas costas de outro homem fazendo certo isso é bonito não é bacheza é nojeira é imoralidade mas vamos olhar com respeito agora você olhe com respeito o que a sociedade está vivendo por causa da palavra sabendo também que você vai ser ridicularizado e desrespeitado você sua fé vai ser desrespeitada você vai ser desrespeitado e afrontado mas é assim que está escrito se é para passar por esta hora eu estou feliz estou feliz porque estou feliz está feliz pastor na situação dessa não estou feliz porque Paulo quando falou sobre mim e sobre os eleitos vamos ler aqui um pouquinho Efésios capítulo 1 vamos ler Efésios capítulo 1 aqui louvado seja Deus esta Bíblia é maravilhosíssima louvado seja o nome do Senhor veja vamos aqui eu acho que a Bíblia diz se não fosse se não fosse Deus seríamos todos consumidos como Sodoma e Gomorra mas Deus deixou um remanescente glória a Deus não é muita coisa não é um remanescente e eu fico parado olhando o Abraão lá o Abraão conversando com Deus e a Sodoma lá na corrupção e o Abraão com duas coisas com uma intercessão em seu coração pelos perdidos porque na verdade se você olhar Abraão estava tentando impedir Deus de destruir Sodoma o amor era tão grande e tão forte no coração do patriarca Abraão que ele disse assim para Deus se tivesse 50 lá a esperança que tivesse 50 40 30 20 10 não tinha isso não podia poupar Sodoma quer dizer que a intercessão para acabar com essa desgraça desta doutrina que disse que a intercessão aí acabou que a misericórdia acabou o dia que você ouvir isso qualquer pessoa que esteja me assistindo pela internet escute isso aqui para você ver que os tipos não falham Abraão tinha Deus em seu coração e tinha amor em seu coração e sabia viu ele tentou impedir que Deus destruísse porque ele tinha amor no seu coração ele nunca disse que não havia graça ele ficou fazendo intercessão até a última hora ele não somente tinha em si um clamor pela vida dos perdidos como ele também estava diante de Elohim estava diante de quem podia usar de misericórdia de graça e uma coisa ele fez ele não pôde salvar Sodoma porque Sodoma é o exemplo claro dos dias em que nós vivemos e Deus sabia que ele não vai salvar este mundo mas vai responder a tua oração por aqueles que você intercedeu por eles eu não ouvi nem seu amém nesta hora mas esta é a verdade nossos queridos você vai ficar feliz de pensar em céu em arrebatamento sabendo que os seus queridos foram destruídos não Abraão também não Abraão também não eu não posso salvar João Pessoa mas há um grupo de pessoas que eu estou intercedendo por elas e eu tenho ontem mesmo de manhã levantei cedo peguei uma bicicleta fui rodar fui andando uma bicicleta e quando eu cheguei lá perto da estação ciência que eu olhei que eu vi João Pessoa toda eu disse pra Deus desse jeito que eu estou dizendo pra vocês senhor eu não tenho razão nenhuma de duvidar do senhor porque minha oração está sobre essa cidade e eu sei que o senhor vai buscar e salvar a todos que estão perdidos que em algum momento farão parte da misericórdia do plano da salvação e eu gosto muito disso aleluia tenho certeza que ninguém daqueles a quem você botou sua mira lá sua fé e começou a orar e dizer ele não vai se perder porque eu estou orando por ele agora se você nunca esteve diante de Elohim se você vive misturado com Sodoma passou amém amém dá descanso pra alma da gente ou não dá a Bíblia não é livro de história a tipologia da Bíblia é a coisa mais perfeita que existe o Abraão até a hora da destruição de Sodoma estava tentando impedir que Deus fizesse aquilo e há um grito desesperado eu não estou contra ninguém não eu estou contra o diabo estou contra o pecado não estou contra a vida de um homossexual ou de uma lésbica não eu sei que Deus pode mudar o quadro eu estou contra o diabo que enganou que cegou que fez uma baixeza dessa com as famílias mas vamos aqui pra Efésios agora não posso mudar o que está escrito verso 3 do capítulo 1 da carta aos Efésios isso encheu meu coração se isto puder ser falado e entendido no Espírito bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo escuta só o qual nos abençoará aleluia o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo veja olha só nos abençoou quando Paulo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo o programa estava feito eu não sou abençoado por Deus não é aqui todas as bênçãos que chegar na sua casa na sua vida são são produtos da mente do eterno que ele houvera preparado para você num instante no momento da história da tua vida mas não é coisa assim porque agora mudou esse quadro não isto que mudou é porque já estava na mente do eterno ele já tinha te abençoado deixa eu falar isto assim mais claro para você ele já tinha pegado aquele pedaço e disse assim segura aí que isto é teu olha isto aí é a tua provisão para o caminho você precisa disto hoje então segura aí que é seu você vai precisar disto amanhã amanhã ele vai lá e diz segura aí é teu olha eu estou te dando porque tudo está dentro do programa da predestinação pré-ordenado por Deus todas as bênçãos que nós recebemos não é fruto da nossa boa obra tem gente tentando fazer jejum para trocar a Deus ganhar a Deus com o jejum e ver se Deus abençoe a vida dele para com isto meu amigo nada do que você faz é produto do que você nada do que você recebe é produto do que você faz tudo o que você recebe é provisão de Deus antes da fundação do mundo produto daquilo que ele fez antes de você fazer bem ou mal por isto mais do que nunca eu prego o jejum como um agradecimento a Deus não como troca de favores como uma maneira de você louvar a Deus por aquilo por aquilo que ele fez por você amém aleluia aleluia então veja só Paulo está aqui focando falando com crentes ele essa epístola ele não escreveu para incrédulos ele falou com crentes eu espero que aqui só tenha crentes hoje a noite e eu espero que aqueles que estejam na internet sejam crentes também e se for incrédulo eu quero dizer para ele seja crente não em credo Paulo começa assim Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos é uma carta adereçada a crentes aos santos e fiéis aos santos aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus amém? veja e aí então ele disse a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou é passado tudo que nós recebemos de Deus é como você olhasse e você percebesse que não há uma obra como nós vemos aí os roteiristas de novela e de acordo com o desenrolar da novela eles vão apimentando os fatos e trazendo personagens não é isso não Deus antes que existisse tudo preparou todo o drama louvado seja Deus e a cada dia deixa acontecer na sua vida e ele sabe que coisa boa Deus não é irresponsável você quer dizer Deus não é irresponsável você quer me dizer Deus não é irresponsável é por isso que o profeta diz Deus sabe Deus sabe o que é melhor para mim amém amém glória a Deus veja Deus não é irresponsável Deus sabia Deus conhecia Deus preparou Deus deixou mas eu quero dizer para você uma coisa aqui hoje à noite e ele então antes de trazer você no mundo quando ele preparou sua jornada sua vida aqui na terra ele predestinou todas as bênçãos que haveriam de te acompanhar e uma das maiores que nós não podemos ver e às vezes não sentimos é a bênção da resistência Deus sabe a sua limitação a sua capacidade até onde você vai o que você pode suportar e ele deixou para cada dia na sua vida uma força especial que você não sabe de onde vem mas você segue vencendo eu quero perguntar aqui quantos aqui já tiveram em situações que parecia beco sem saída você passou você saiu que jeito você saiu você não entende mas daqui um pouquinho quando tudo parece perdido abre uma portinha vem uma luzinha você escapole daqui estas bênçãos estavam predestinadas para tomar conta do caminho da tua existência aliás você não sabe nem porque está aqui hoje porque eu não sabia e nem sei nada da vida só sei de uma coisa quer que eu te diga uma coisa com certeza eu sei que cada dia tem seus males eu sei que Deus desvia os males das nossas vidas mas eu sei também que aquilo que é para vir no seu caminho Deus põe força dentro de você uma certeza uma capacidade e você não foca o problema você foca para Jesus autor e consumador da tua fé ei e daqui um pouquinho você diz como é eu não sei mas eu sei que uma coisa está escrito problemas dificuldades angústias Jesus disse todos nós teremos mas eu quero dizer a você que ele escreveu dizendo ao que vencer ele sabe que havia um grupo de pessoas que estão preordenadas a vencer amém amém então saiba disto hoje eu quero dizer isso para você que coisa bonita não é apenas uma frase de efeito não senhor mas é a verdade quantas foram as vezes que o profeta William Brana olhou para a cara de satanás vendo o povo oprimido doente enfrentando problemas e olhou na cara do diabo e disse assim nós não estamos derrotados satanás você sabe o que é isso você sabe o que é isso é a certeza da virada da vitória porque ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus louvado seja o nome do senhor amém e nos elegeu elegeu para que você já viu algum eleito derrotado e o prefeito de João Pessoa fulano de tal foi eleito mas o eleito foi aquele que foi derrotado ou que ganhou hein vamos tomar aí o Cícero Lucena e mais não sei quem mais não sei quem concorreu com o Cartacho Cartacho foi eleito e os outros perderam e Deus nos elegeu elegeu é derrotados ou vencedores vencedores hein hein vencedores então aqui antes da fundação do mundo Deus escreveu que eu sou vencedor problemas eu vou ter será que eles não disputaram uma corrida para a prefeitura será que você também não está disputando uma corrida mas aqui está escrito Deus sabe os vencedores e eu estou olhando aqui eu não sei o que está no seu coração se você quer arrastar seu chinelo e viver de miséria viva mas há uma coisa que eu quero dizer para você se você quer levantar a sua cabeça não importa a situação o problema que está diante de você e disse ele me elegeu nele eu sou eleito nele aleluia 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 olha eu não sei quantos farão oposição a você a sua fé mas eu sei que há um grupo de pessoas que são eleitas agora quero falar bem claro para você não sei nada a respeito da tua vida viu é a tua fé que vai responder se você é eleito ou não porque o que vier você diz assim olha eu vou entrar nessa aqui agora eu tenho que enfrentar essa aqui tem chegou um problema mais um problema mais um desafio mais uma dificuldade aí você meu Deus espera aí um pouquinho você não tem posição de eleito se você sabe que você é eleito você sabe estou diante de mais um desafio mas está escrito que ele me elegeu nele agora quero falar uma coisa aqui em Cristo nele amém nos elegeu nele Cristo venceu ou Cristo foi derrotado ele venceu a morte ele venceu a sepultura ele venceu o inferno ele venceu os poderes de satanás ele está vivo ele é rei ele tem poder ele era o que é o que é e o que há de vir o todo poderoso agora para um pouquinho veja onde ele foi que ele te elegeu nele não é você não é você é ele amém é nele a nossa eleição é por causa que ele nos elegeu nele é como se ele dissesse assim ó entra aqui debaixo das minhas asas fica aqui ao meu lado fica aqui comigo deixa que o problema seu eu vou resolver amém eu quero falar isso para você aqui hoje à noite sabe como é que é a situação é assim ó o profeta veio e disse assim nesta mensagem posição no crente no corpo de Cristo ele disse tudo que você precisar na sua vida está em Cristo amém como é que você faz quando precisa de sal vai lá no saleiro precisa de açúcar vai no açucareiro precisa de arroz vai lá na vasilha que guarda o arroz precisa olha quando você precisar de qualquer coisa vá lá em Cristo tudo que você precisar nesta vida está nele amém você precisa de saúde ele é saúde você precisa de paz ele é paz você precisa de perdão ele é perdão você precisa de vida eterna ele é vida eterna você precisa de algo para a sua provisão diária ele ainda é aquele Deus que multiplica dois pães e alimenta quinze mil pessoas ele é aquele que pode pegar seu salário mínimo e te dar condição de viver tranquilamente abençoado comendo seu pão alegre e fazer um ímpio que está com o bolso cheio não dormir de noite amém amém é verdade ou não é verdade eu quero perguntar o que é que você precisa que não está nele pastor eu preciso de dinheiro precisa mesmo se você precisa de dinheiro este Jesus foi aquele Jesus que disse assim o Pedro vai ali no Rio e pega aquele peixe ali o primeiro que você pegar abre a boca dele você vai encontrar dinheiro para você pagar as suas contas e a minha ele mudou ele mudou ele mudou eu perguntei para você se ele mudou mas se você se você precisa dele ele vai lá agora uma coisa eu quero te dizer se você é um desorganizado ele vai ficar com o braço cruzado e dizer eu não sou responsável por vida desorganizada aprenda viver com o que você tem a não colocar o chapéu aonde a sua mão não alcança a não fazer compromisso que você não possa cumprir vai deixar você passar um aperto você vai aprender você me entendeu você entendeu mas se você em algum momento cair numa situação ele está pronto para te ajudar tem alguém aqui que tem coragem de dizer a minha provisão está em Cristo hein olha para ele agora e diga a minha provisão está no Senhor e eu vim aqui dizer você pode ser feliz porque em Cristo há felicidade você pode voltar para casa e ter uma família abençoada porque a bênção está lá para você mas quero dizer a você em algum momento você encontra a sua vida desorganizada desordenada saiba ser humilde e chegar perto dele e dizer Deus eu sou um desastre eu sou uma negação eu não sei administrar eu não sei controlar eu sou um descontrolado um desequilibrado você tem coragem de falar isso? as pessoas não tem? o povo não tem coragem de falar isso? porque o próprio Salomão aqui no livro de Eclesiastes diz assim quando você vê o seu vizinho prosperar e você quer prosperar ele diz assim é só inveja ninguém é feliz com o que Deus deu o carro novo do vizinho dá vontade de você comprar um também porque que eu não posso ter? meu vizinho tem foi invejoso isso é que é inveja aí você vai lá e compra e depois não dá quanto de pagar e aí? leia Eclesiastes essas coisas não são novas mas quero vir aqui novamente e dizer pra você uma coisa bem clara o que é que está te faltando aqui eu vou terminar o culto o que é que está te faltando que Cristo não possa te dar? se as pessoas não são equilibradas porque nunca tiveram coragem de ir lá pedir equilíbrio pra ele porque a Bíblia diz Salomão eu sei disso Salomão disse assim e eu coloquei o meu coração para inquirir a sabedoria a estutice olha e eu me apliquei a ver a condição do ser humano e estudar a sabedoria e disse quando eu descobri que todos disseram que eu era sábio em outras palavras e cheguei perto dele eu vi que eu estava muito longe de ser um homem sábio ele é a fonte de toda a sabedoria ele é a fonte do equilíbrio ele é a fonte da fé ele é a fonte do amor ele é a fonte da paz ele é a profundidade da riqueza amém nele estão escondidos tesouros aleluia o que é que você precisa que ele não possa te dar o que é que você precisa eu não só para terminar aqui como também nos elegeu como também nos elegeu nele 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 diga nele nele antes da fundação do mundo eu ganhei a batalha antes que o mundo existisse porque eu estava porque eu estava nele amém a minha causa está ganha porque eu estava nele eu sou eleito nele nele então não tem como perder agora tem uma coisa o diabo é derrotado desde antes da fundação do mundo estou errado ou certo? mas o diabo já desistiu de lutar porque ele é derrotado? não? não? então ele é um bom exemplo para nós ele é um bom exemplo para nós porque ele sendo derrotado não desistiram e muitos crentes que se disseram eleitos de vez em quando eu encontro sei o que eu faço da minha vida sei o que eu faço estou olha estou lá o pastor eu estou igual o bebê fez lá o diabo que sabe que está perdido não age como aqueles que dizem que são vencedores hein? porque ele me elegeu nele diga porque ele me elegeu nele antes da fundação do mundo aí pastor não sei o que eu faço não dou conta de parar de mentir ixi eu não dou conta de parar de falar da vida dos outros ixi já peguei até tentei viu pastor rapaz olha não sei passou uma mulher ali quando eu vejo eu estou olhando peraí meu amigo tem alguma coisa que está quebrada em algum lugar não é desse jeito isso não é atitude de eleito irmão Bruna eu gosto dele que ele disse assim Abraão não tinha ferramentas não tinha arma de guerra para enfrentar os cinco exércitos dos reis que levaram Ló ele chamou 318 homens diz o que você tem ele tem uma foice tem o que você tem um facão velho e você um pedaço de pau o que você tem tem pedra então bora parecia um exército de doidos ele disse não importa se você tem uma fé grande ou pequena não importa o que você pode se você tiver olha uma fézinha apenas para fazer um risquinho você vai lá e deixa o risquinho feito que o resto é por conta dele viu ele disse se você não pode furar e fazer uma grande um grande buraco faça um pequeno risco mas mostre que você está lutando que você não está derrotado que você crê nele que você sabe que você é eleito aleluia aleluia que belo quadro é o quadro do garoto com dois pães e cinco peixes ele não tinha comida para alimentar 15 mil pessoas ele só tinha dois pães dois peixes e cinco pães para que serve isso? para que serve isso? não serve não dá para esse povo eu não trouxe para eles eu trouxe para mim aí disseram para ele me dá aqui o que você tem ele foi lá e deu para Jesus o que ele tinha só o que ele tinha os dois peixinhos cinco pães e quando chegou na mão de Jesus os dois peixinhos cinco pães deu para todo mundo o que você tem é para um pouco mas dá para Jesus para você ver se ele não multiplica isso normalmente o que tinha a viúva o que tinha a viúva tinha um bando de cobradores na porta dela para cobrar e ela tinha o que? um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite digo um pouquinho de azeite e Eliseu falou o que você tem de só um pouquinho de azeite ele disse então vai tome vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos vai fecha tua porta com os teus filhos quando ela foi e pegou as vasilhas parecia loucura para que essas vasilhas não dava para botar uma gota de azeite em cada uma delas era muito mal um pinguinho daqui um pouquinho estava tudo cheia quero chamar você aqui hoje pegue o que você tem esta alma pura esta vontade este desejo de céu de arrebatamento de ser santo de ser limpo de ser controlado de ser equilibrado de ser verdadeiro de ter um lado de ter uma família ponha isso na mão de Jesus hoje à noite ponha isso na mão dele hoje à noite o que você tem não pode alimentar nem você mas se você pôr oh que quadro ele pegou o pão naquela hora ele pegou o pão e quando ele partiu o pão quando ele deu graças e partiu o pão e tirou um pedaço ali estava o pedaço novamente ele tirava e ali estava o pedaço ele tirava e ali estava o pedaço é isso que você terá cada dia cada dia cada dia ele predestinou para estar no teu caminho uma bênção para te dar força para vencer esta é a provisão para até que cheguemos do outro lado bendito é o nome do senhor bendito é o nome do senhor alguém sente isto aí no seu coração que é você esta pessoa o eleito desde antes da fundação do mundo não me importa quem não sente eu tenho isso dentro da minha alma e sei de uma coisa entende uma coisa o diabo luta uma batalha perdida com Deus e comigo e com os filhos de Deus você pode dizer e comigo também eu estou nele eu sou eleito nele eu não estou confiado no que eu penso mas no que ele já fez é tão é tão bom é tão bom quando você pensa nisso não é o que você faz é o que ele fez eu falei isto aqui quem esteve no culto de terça-feira eu falei isso lá em Campina Grande no Velho Testamento o sacerdote vinha ao templo e o povo vinha a longa distância está na mensagem está na mensagem posição no corpo de Cristo a longa distância trazendo um cordeirinho ou um novilho para ser sacrificado no Velho Testamento trazia um cordeiro se você olha a Bíblia o trabalho do sacerdote era olhar se o cordeiro era de um ano se era macho se não tinha sarta nem verrugas não tinha mancha não tinha defeitos não era aleijado não tinha alguma deformidade olhava para o cordeiro o que veio puxando o cordeirinho para morrer era um pecador e o sacerdote não olhava para o pecador o sacerdote olhava para o cordeiro o pecador já é um pecador ele não olhava se o pecador tinha o nariz grande ou o pé grande ou a mão grande ou o olho torto ele não podia olhar e buscar perfeição no pecador ele tinha que olhar para o cordeiro então ele examinava o cordeiro de cima embaixo de um lado para o outro e quando ele olhava o cordeiro que o cordeiro era perfeito ele só chamava o pecador e disse põe a mão sobre ele tudo o que você tem que fazer é botar a mão sobre ele e o sacerdote molava o cordeiro e o pecador sabia que ele morreu em meu lugar os meus erros ele pagou e ele disse então olhe o que Deus está procurando se ele fosse procurar defeito em você teria muito mas ele olha para Jesus e ele vê em Jesus tudo perfeito me elegeu nele me elegeu nele ele não pode ver defeitos procuraram defeitos em Jesus o próprio Pilatos disse eu não vejo defeito nenhum nele do cordeiro de Deus não havia defeito foi examinado não se encontrou defeitos e falha nele a única coisa que eu tenho que fazer hoje é colocar minha mão sobre ele e dizer eu sei que ele tem a provisão para mim aleluia não é o que eu fiz é o que ele fez ele pode chegar diante de Deus perfeito e o que ele fez me cobre e Deus olha e disse ele foi eleito nele ele olha e não vê você vê o cordeiro e o cordeiro é perfeito e Deus está buscando perfeição não é em mim era em Cristo e eu estou nele e eu sou eleito nele e eu não fui eleito para outra coisa porque ele é santo e irrepreensível e eu estou aqui nele hoje à noite irmão e irmã volte para casa e saiba há um Deus que já fez por você o que você não pode fazer há um Deus que fez por mim o que eu não podia fazer deixa eu apenas te dizer isto eu por mim mesmo não posso mover a ponta do meu dedo se ele tirar minha vida eu posso tentar fazer o que então ele está no comando você me entende você me entende quero falar para você o dia de amanhã não te pertence então escuta o que eu quero te dizer ele ainda está no comando não simplesmente está sempre esteve e estará se você não entende nada da sua vida levanta a sua cabeça hoje e diz mas ele me elegeu nele se você não entende nada da sua vida e pensa que a sua vida é um fracasso escuta o que eu estou dizendo Deus te chamou aqui hoje à noite para dizer isso para você você não tem que olhar o que está acontecendo já aconteceu com alguém antes de você na terra você não é o primeiro da criação o único que está acontecendo outros já passaram por problemas por dificuldades por este caminho mas eu tenho certeza que aquele que colocou a fé nele nunca terminou derrotado você entende isso que eu estou dizendo a você hoje à noite então levante levante-se sobre os seus pés vamos ficar em pé aleluia 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 entrou alguém com problema aqui hoje à noite que quer gritar eu não estou derrotado entrou alguém doente aqui que precisa de cura diga eu não estou derrotado eu tenho aonde buscar entrou alguém aqui hoje à noite que a sua alma está cansada do pecado que sabe que este mundo não tem nada e quer dar um passo para a vitória hoje à noite quer entrar em Cristo quer sair do mundo quer aceitar sua salvação quer aceitar o que o Cordeiro de Deus fez por você alguém que quer dizer que os seus pecados não são nada que muito mais poderoso é o sangue de Jesus Cristo aqui hoje à noite aleluia 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 aí é onde eu pergunto há alguém que quer se arrepender da sua vida inútil fútil sem sentido aqui desta sociedade eu não sei nem se eu tenho visitante aqui mas se tiver eu diria para você eu não perderia esta chance nunca o mundo está fadado a destruição mas aqueles que estão em Cristo ter vida eterna saia do mundo e entre em Cristo hoje à noite se eu não fosse batizado eu pediria meu batismo hoje à noite talvez tenhamos alguém aqui assim que não é batizado em nome de Jesus Cristo e sente no coração que é um eleito que nasceu para vencer e o diabo não vai te derrotar eu convidaria você para sair do seu banco e vir na frente agora enquanto isso eu quero a igreja com os olhos fechados se há eu não sei o que você veio buscar talvez consolo talvez ânimo talvez fé talvez solução de um problema talvez mais do Espírito Santo uma alegria uma força sobrenatural eu não sei o que você veio buscar eu sei que existe um suplimento aqui hoje à noite aqui tem um senhor vindo na frente aqui ó é louvado seja Deus ele está ele está aqui com as mãos levantadas chorando há uma alegria há um suplimento há perdão há perdão aqui tem outro senhor aqui na frente também aleluia aleluia glórias ao nome do senhor eu não sei o que você precisa há uma coisa que eu tenho certeza absoluta Jesus está aqui para te ajudar eu espero que você que entrou aqui na casa de Deus tenha parado para ouvir estas palavras hoje à noite e voltar para casa e colocá-las em prática na sua vida eu vou orar por esses senhores mas agora você que está precisando de um suplimento de uma de algo de Deus para a sua vida quero dizer para você olha a fonte não secou não pedi dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á qualquer que pede recebe qualquer que busca acha agora quer tentar ver o quanto esta vida é difícil sem Deus quer experimentar agir pela sua cabeça do seu modo da sua maneira sem seguir a orientação de Deus você verá que o caminho é muito duro mas em Cristo haverá para você deixa-me dizer assim na sua caminhada quando você pensar que não tem mais forças haverá uma raçãozinha lá para você haverá lá uma botija de água para você beber e refrescar aleluia bendito é o nome do Senhor aleluia meu amado e querido pai eu tenho tuas almas que vieram aqui porque estão dizendo que são eleitos que não querem terminar a vida derrotados e não querem ir para o inferno mas querem ter vida eterna e querem que enquanto eles viverem aqui nesta terra que o Senhor seja para eles a cobertura a proteção o alívio o socorro a força o socorro pai eu oro para que haja alívio na alma deles eu oro que o sobrenatural entre na vida deles que o poder do nome de Jesus possa vir sobre eles a cobertar a vida deles e que tudo que foi planejado de mal para eles não prosperem no nome de Jesus perdoa-os guarda-os e sobretudo eu sei que o Senhor tem prazer em recebê-los no nome de Jesus abraça estas vidas com graça e misericórdia assim peço no nome de Jesus Deus abençoe vocês voltem para os seus lugares venham ser batizados e vamos viver a palavra de Deus pode Deus abençoe a vida de vocês a você irmão irmã não queira mais um galo na cabeça ouviu-me você guarda o teu pé e abre bem teus ouvidos não queira mais um galo na tua cabeça não pense que você é que você pode que você sabe que você entende que você é autossuficiente dependa dele hoje quer levantar suas mãos pela sua família pelo seu lar pela sua alma pela sua saúde pelos seus negócios quer levantar suas mãos quer olhar para ele e dizer eu preciso de ti senhor eu preciso de ti fora de ti tudo é fracasso venha e acoberte a minha vida me esconda até que toda a tempestade tenha passado aleluia guarda-me no mais profundo do teu tabernáculo oro por essas famílias oro por esses que estão na internet oro pelos que estão doentes oro por todas as necessidades aqui e aonde a minha voz e a minha imagem está chegando oro que a tua misericórdia seja sobre a vida deles oro que todas as tuas bênçãos alcance os nossos corações os recomendo no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus dá-nos a tua paz dá-nos a tua bênção amém 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 aleluia sem Deus nada somos neste mundo sem Deus nada somos neste mundo sem Deus sem Deus nada podemos fazer nem as folhas das árvores se movem a não ser pelo seu poder nem nem as folhas das árvores se movem a não ser pelo seu poder diga sem Deus A ação deste mundo Sem Deus nada podemos fazer Nem as folhas das árvores se movem A não ser pelo seu poder Nem as folhas das árvores se movem A não ser pelo seu poder E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre vós agora e sempre Deus te abençoe e te guarde Até domingo pela manhã Aos nossos irmãos da internet Todos eles Todos os pedidos de oração Todos os agradecimentos E o Senhor Jesus receba isto Amém Deus vos guarde Deus vos abençoe Sem Deus nada somos Sem Deus nada podemos fazer Nem as folhas das árvores se movem A não ser pelo seu poder Nem as folhas das árvores se movem A não ser pelo seu poder A não ser pelo seu poder Quando eu preciso Chamo por Ele Chamo por Ele Ele me ouve Ele me ouve Me atende É fiel Não me esqueceu Vai me ajudar Aleluia Companheiro Melhor amigo Deus verdadeiro Maior abrigo Maior abrigo Seu nome é Jesus Dono da vida Leão de Judá Este Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra nos guardar Não, não tem tempestade E Ele não acalve Ele dá bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Se tu precisas Chame por Ele Ele te ouve Te atende É fiel Não te esqueceu Vai te ajudar Companheiro Melhor amigo Deus verdadeiro Maior abrigo Seu nome é Jesus Dono da vida Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que lhe não acalve Ele dá bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Aleluia Aleluia Alegre a minha alma É poderoso Anjo Alegra a minha alma Alegra a minha alma Alegra a minha alma Alegra a minha alma A CIDADE NO BRASIL